Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que você esteja bem Tô muito bem rapaziada, tô muito feliz por ter batido um K aí Obrigado rapaziada, cada um que se inscreveu aí, cada um que compartilhou Cada um que me ajudou, eu sei de todos que me ajudaram, beleza rapaziada Muito obrigado aí rapaziada, se você não sabe, a alegria que eu estou, tá ligado É isso aí rapaziada, então agora só vamos né, bora em busca do Scar E assim, assim vai, que vem um milhão por a frente, dois milhão Será o limite rapaziada, então é isso rapaziada Eu queria falar pra vocês que também tem o sonho né, de Qual que é o sonho de você rapaziada, que você tem Você tem um sonho pra existir nele rapaziada, nunca desista Porque rapaziada, se você desistir, se você não fizer por uma realidade esse sonho Ninguém vai fazer por você, beleza Então dê o seu máximo, se esforce E é isso aí rapaziada, muito obrigado Isso aí, fica aí com o videozinho Isso aí Música E aí 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 E aí